1.700 cisternas para a captação de águas das chuvas foram construídas em escolas públicas na região do Semiárido no ano passado. Os investimentos do governo federal somam 23 milhões de reais. Antes da construção do reservatório, que armazena até 52 mil litros, pais e funcionários das escolas aprendem a armazenar e tratar a água. Durante a capacitação também são abordados temas como higiene, segurança alimentar e nutricional e como conviver com a seca. Até o final do ano serão entregues 5 mil cisternas em 255 municípios. De Brasília, Rafael Gasparotto.